Fala meu povo, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta segunda-feira para a gente passar um peito fino em relação às informações do nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. Olha, dia movimentado em relação às informações sobre o Alvinegro e também secundárias sobre o nosso clube. Abro aqui com a informação que é da aquisição final do John Textor em relação ao Lyon. O empresário norte-americano tem agora 77,49% do capital do Olympique Group, do OL Group, grupo que gere o clube francês. A transação foi de aproximadamente 4,5 bilhões de reais. O processo durou alguns meses, mas agora a equipe do Lyon faz parte ali do grupo do John Textor. Já falei isso aqui algumas vezes no canal e vou repetir, isso é muito bom para o projeto do Botafogo. Você tem uma grande equipe europeia dentro do seu portfólio e a partir desse momento que você tem um gigante dentro do seu portfólio, isso pode te ajudar em conhecimento técnico, conhecimento de mercado, melhorar o seu setor de scout, melhorar o seu setor de análise de dados e tudo, gente. O Botafogo não perde nada com essa aquisição do John Textor indo ser dono da equipe do Olympique. E com isso, muito provavelmente você terá ações entre grupos, entre clubes, jogadores que talvez não estejam sendo utilizados no Lyon possam vir para o Botafogo. O caminho de entrada de muitos dos atletas que nós temos hoje no elenco e atletas que talvez queiram vir para o Botafogo pensando no futebol europeu, que este é o pensamento de nove entre cada dez jogadores, pode ser o Lyon e você teria esta vantagem. E eu fico muito feliz vendo esta aquisição. Como eu falei aqui, eu acho que não tem nada a perder o Botafogo, pelo contrário, só tem a ganhar com esta aquisição. E o John Textor, ele continuará ali tendo o cabeça do Botafogo. Ele mesmo já disse em algumas entrevistas e o próprio Herbert Burns disse lá no resenha com o TF que o Textor falou que o foco dele é o Botafogo, vai continuar colocando ali o peito dentro do nosso clube, não vai mudar em nada a sua gestão, não vai mudar em nada a sua filosofia. E agora a gente espera que as coisas fiquem mais tranquilas. O John ficou nos últimos meses focado ali na equipe do Olympique e agora com a finalização ele consiga fazer ali a equipe francesa funcionar e também as outras agremiações. O interessante é que esta aquisição acontece ainda com a janela fechada. Então ele vai poder fazer movimentações no Olympique, vai poder fazer movimentações no Botafogo, vai poder fazer movimentações no Crystal Palace dentro de uma janela de transferências que você terá ali um período interessante. Por exemplo, a janela brasileira vai de janeiro até abril. Ele terá quatro meses para fazer alguma coisa. Então você já começa a observar o elenco do Lyon. Tem aquele Henrique lateral esquerdo que foi revelado pelo Vasco, tem um que jogou pelo Vasco, inclusive perdeu um pênalti decisivo naquela final do Carioca de 18. Você tem também a situação ali do Thiago Mendes, que é jogador que faz parte do elenco Henrique, é um jogador que, olha, não duvido que possa pintar aqui no Botafogo devido a ele não ser tão utilizado no Olympique. É um jogador que eu não me assustaria se ele pudesse pintar aqui no nosso clube. Então a gente tem essa situação da aquisição do Textor, ficando com o Lyon, um grande clube. Agora ele tem um caminho interessante até mesmo para o futebol feminino, já que a equipe francesa é uma das mais fortes do futebol europeu, no futebol feminino. E você tem um caminho também para as meninas que queiram vir jogar no Botafogo, ou da França que queiram jogar aqui no Brasil. Isso pode melhorar também o nível do nosso futebol feminino, troca de informações, muitas coisas. Bacana a aquisição do John Textor no Olympique. O Botafogo também fez uma publicação em suas redes sociais falando Bem-vindo à família. O Botafogo colocou aqui o seguinte nas suas redes sociais. A rede de multiclubes da Eagle Football é fortalecida com a oficialização do acordo com o Olympique de Lyon. O Botafogo deseja as boas-vindas ao mais novo irmão nessa parceria que será de muito sucesso para todos os membros da família. Bienvenue dans la famille. Gostaram do meu francês? Ainda mais fortes, John Textor. Colocou assim a bandeirinha do Brasil e da França. Então nós temos aqui o Botafogo saudando a equipe do Olympique de Lyon. O Botafogo saudando o novo parceiro ali do clube. Galera, e também uma informação, essa é importantíssima do jornalista aqui, que cobre o jornalista Leonardo Ferreira da TMT Sports. Ele publicou isso hoje no seu perfil no Twitter, que algumas mudanças poderão acontecer na Copa Libertadores América. E vou ler aqui tudo o que ele postou. Exclusivo e importante, como é bom, deve anunciar em instantes uma nova mudança no sistema de disputa da Sul-Americana 2023. Agora haverá um playoff das oitavas de final, com o terceiro colocado de cada grupo da Libertadores, enfrentando o segundo colocado de cada grupo da Sula. Depois vou falar o que é realmente isso que vai acontecer. Antes, o terceiro colocado da Libertadores ia diretamente às oitavas da Sul-Americana, que por sua vez só tinha um campeão de cada grupo como classificado para a fase. Isso não vai aumentar o número de jogos ou inflacionar o calendário, já que a primeira prévia, que não tem clubes brasileiros, será disputada apenas em jogos de ida, e não mais de ida e volta. Isso já tira 16 jogos da competição, de uma vez só, que serão compensados, colocou assim, entre aspas, com esse novo playoff das oitavas, que em tese trará jogos de melhor qualidade. Aí ele continua, a fase de grupos da Sul-Americana começará no dia 5 de abril e vai até o dia 28 de julho. De junho, os playoffs das oitavas de final serão no dia 12 e 19 de julho. Final, por hora, marcada para o dia 28 de outubro. No geral, ele coloca aqui, achei uma mudança bem bacana, principalmente porque o nível da Sul-Americana deste ano é o mais forte que em muitos anos anteriores. Só que o Botafogo tá, a Sul-Americana fica mais forte. Mas maiores chances de times grandes não ficarem pelo caminho, já na fase de grupos e jogos melhores nos mata-matas. Mas sobre essa adição dos playoffs pré-oitavas de final da Libertadores, não haverá sorteio. O melhor, segundo colocado da fase de grupos, pega o terceiro pior da Libertadores e assim por diante, jogos de ida e volta. Então, ele postou isso. É uma mudança significativa. Você tem agora a possibilidade das equipes passarem diretamente para as oitavas de final e você terá um playoff antes das oitavas de final. Antes de você ter o sorteio ali das oitavas de final e você vai montar todas as agremiações que estarão classificadas. Vai ser bacana. Eu acho que, como foi colocado, vai aumentar o nível técnico. Botafogo, a gente já falado aqui no canal essa semana que Botafogo não deve ficar no pote 1 e muito provavelmente não no pote 2. Isso colocaria a gente num grupo mais complicado. Porém, se nada der certo, a gente passando em segundo lugar, teríamos esse playoff pegando equipes que estavam na Libertadores e aí o Botafogo tem que fazer o seu papel. O melhor dos mundos é você passar em primeiro e ficar tranquilão. Se não der, passa em segundo e vai para esse playoff. Aí você terá mais alguns confrontos ali. mais um confronto de mata-mata antes das oitavas de final. É isso. Gostei dessa mudança. Eu acho que é válida em relação à Copa Sul-Americana. Mas um tweet ali do Leonardo é real, né? A Sul-Americana desse ano com várias equipes fortíssimas, né? Só porque o Botafogo tá na Sul-Americana. Esse ano ela não vai ser uma Sul-Americana chuchu beleza, como foi ano passado, né? Com muitas equipes sem nenhuma tradição. Mas é isso aí. Comentem aqui o que vocês acharam. Tamo juntos. O canal do TV é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Estarei de volta durante a madrugada com o nosso giro de notícias. Fiquem com Deus. Beijo. E fui. Fogo neles. Valeu. Tamo juntos. E esse vídeo não teve edições. Assistam mais dois vídeos aqui, ó. Aqui. Aqui. E aí E aí